Bem-vindo a este webinar. Hoje vamos conhecer em detalhe o potencial do mercado francês como plataforma para o desenvolvimento de startups portuguesas. O meu nome é Carlos Pacheco, sou assessor da ISEP. Hoje tenho o prazer de ser o vosso anfitrião e ser o moderador desta sessão. Comigo o meu colega Rui Almas, delegado da ISEP em França, também João Cardoso, fundador e CEO da Lobis, uma startup fintech sediada em Paris. O sistema empreendedor francês que está hoje no nosso radar, por mais ecossistemas empreendedores do mundo. Aqui se conjugam políticas públicas e iniciativas de natureza privada que tornam o sistema, ou que tornam o país apreciável para desenvolver startups. Vamos conhecer este sistema e trazer o caso de uma startup com ADN português que está a desenvolver-se precisamente em França. Prês notas antes de dar palavra ao meu colega Rui Almas. Obrigado por terem vindo. A sua participação ativa é muito importante. Coloque as suas questões através do chat. A propósito, uma equipa da ISEP em Lisboa e uma outra equipa da ISEP em Paris estão a monitorizar o chat. Se solicitar informação para consulta que esteja imediatamente disponível, a equipa de Paris pode colocá-la no chat sob a forma de links. Por isso, fique atento também ao fluxo de comunicação que vai circulando através do nosso chat. Lembrando, por último, o favor de manter o seu microfone desligado. Vamos então para Paris. Rui, boa tarde. Talvez avançar em pinceladas rápidas sobre a importância do mercado francês e os porquês da sua crescente afirmação no desenvolvimento do mercado das startups. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, João. Boa tarde, empresas que se inscreveram nesta, empresários que se inscreveram nesta ação. Eu gostava primeiro, enfim, três notas iniciais antes de começarmos a apresentação. Uma primeira é de facto para agradecer, portanto, às empresas e aos empresários que se inscreveram neste, em mais este webinar da ISEP. Gostava também de agradecer o apoio que tivemos no João Cardoso, portanto, desde a primeira hora, enfim, para o início da preparação deste webinar. E depois, claro, o apoio que temos da equipa da ISEP em Portugal e também da equipa da ISEP aqui em França, que nestes últimos dias prepararam a apresentação e prepararam também, se quiserem, um conjunto de reflexões que fizemos sobre este tempo. Portanto, um primeiro ponto para agradecer a estes intervenientes. Um segundo ponto. Bom, nós quando começámos, este é o segundo webinar que estamos a dinamizar sobre o mercado francês. Realizámos em finais de abril sobre o Covid-19 e sobre a nova conjuntura económica aqui em França, portanto, está disponível nos canais da ISEP e que poderão aceder. Portanto, depois de fazermos este webinar, e quando nos perguntaram, enfim, que outros temas haveria interesse em abordar em webinar, aqui em Paris pensámos um pouco sobre que temas, ou seja, iremos a fazer mais webinars no segundo semestre do ano, mas achámos que valia a pena, nesta altura, olhar para a área dos serviços, e nomeadamente para a exportação de serviços e para a oferta portuguesa exportadora na área dos serviços. Paris, como vão haver de seguida, e França, tem uma importância determinante para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas, mas nós temos aqui uma atuação promocional muito forte, muito forte na área dos bens. Portanto, temos em relação a fileiras como a moda, como a alimentação, como a casa, como os materiais de construção, como o metal, e por aí adiante. Temos uma forte ação promocional em Paris, feita por atores públicos e por atores privados, feitas por associações empresariais e também realizadas na ISEP, e entendemos que estava na hora de também começar a sinalizar e usar este instrumento para sinalizarmos a importância dos serviços e para sinalizarmos a importância quer das oportunidades que existem aqui em França na área dos serviços, quer também para apontarmos, assinalarmos, enfim, para o sede empresarial português, aquilo que poderá constituir o mercado francês com o mercado de entrada ou com o mercado de expansão de negócios. Feito esta reflexão sobre que, enfim, se a área de bens ou área dos serviços iríamos aqui a tratar, achámos que estava também na hora de falarmos sobre o ecossistema de inovação, ou seja, o ecossistema de inovação francês. As impressões que nós aqui temos é de que Portugal, nesta área, na área das tecnologias, goza de uma boa imagem em França, portanto há aqui um conhecimento um conhecimento muito positivo sobre o setor em Portugal, as empresas em Portugal e sobretudo a capacidade, a capacidade da nossa oferta. O Web Summit é aqui referenciado ou sempre referenciado como uma grande iniciativa que se faz em Portugal, mas, digamos, apesar de haver estas referências, entendemos que há aqui um desconhecimento mútuo ainda, ou seja, os franceses não conhecem, têm estas referências, mas em profundidade não conhecem o nosso ecossistema, os portugueses, ou seja, do ponto de vista de estratégias de crescimento e de estratégias de alavancagem de startups, França e nomeadamente a Paris não surge também no radar como potenciais possíveis localizações para estes processos de expansão e de crescimento, ou seja, surgem, enfim, em San Francisco, Silicon Valley, surgem obviamente Londres, surge também, por exemplo, a Berlim, mas das conversas que nós vamos tendo aqui em Paris e também aqui em França e também em Portugal com empresas portuguesas, o ecossistema francês e para este tipo de atividade não surge no radar. E, portanto, ou seja, o que nós quisemos foi, enfim, face a este desconhecimento entre comas mútuo de empresas francesas e de empresas portuguesas, entendemos que valia a pena abordar e tratarmos do ecossistema de inovação francês na perspectiva ou como plataforma de aceleração e crescimento, e sublinho isto, de aceleração e de crescimento, porque entendemos que, enfim, ao nível da incubação, as incubadoras em Portugal, as estruturas que temos em Portugal são bastante boas e têm estado a dar resposta àquilo que tem sido, portanto, a procura por parte de adentro dos anos. Portanto, e temos que focar fundamentalmente no ecossistema de inovação francês como plataforma de aceleração e crescimento, sendo certo, e depois vamos ouvir também o testemunho da Lóvis, que é possível ter, e temos vários casos para empresas que têm modelos híbridos, enfim, com estruturas em França, com back-office em Portugal, ou vice-versa. Há também aqui, portanto, um conjunto de modelos híbridos do ponto de vista do negócio que estão a ter sucesso. Portanto, se quiser, este é o enquadramento é, deste webinar, é importante para nós, enfim, enquanto a ICEP, enquanto a agência pública responsável pela Comissão de Comércios, Produções e do Investimento, falarmos também na área dos serviços, apontarmos, porque há aqui algumas falhas de mercado nesta área, portanto é importante falarmos e abordarmos esse tema, e depois o tema do ecossistema de inovação francês achámos também que valia a pena abordar neste webinar. Bom, feita esta breve introdução, iria passar então para a apresentação que preparámos, e portanto o que nós nos propomos é abordar estes temas. Vamos falar um pouco e muito rapidamente sobre a relação, as relações económicas de Portugal-França, vamos falar um pouco sobre esta nova centralidade do eixo Paris-Berlin, no atual contexto económico e geoeconómico, se quiser, europeu e internacional, iremos abordar as principais políticas públicas que aqui em França estão a ser lançadas na área da inovação, vamos abordar alguns dos principais players, vamos fazer uma breve catenção no mercado, vamos chamar a atenção para algumas oportunidades de negócio, de financiamento, de eventos, e vamos obviamente também abordar e falar o tipo de apoio que poderão ter por parte da relegação da ECEP em Paris. Bom, a França que nós costumamos referir é um mercado incontornável para as empresas e para a economia portuguesa, portanto é logo após a Espanha, é o segundo mercado para as exportações portuguesas de bens e serviços, enfim, representam cerca de 13 a 14% no total. A França é o segundo cliente para essas mesmas exportações, é o terceiro fornecedor. Quando olhamos para as empresas portadoras, temos cerca de 6 mil empresas exportadoras de bens a exportar para a França regularmente e temos todos os anos de crescimento bastante relevantes do número de empresas portadoras, de sinal das oportunidades que aqui existem, e portanto, enfim, até este fenómeno do Covid, o crescimento médio anual das exportações portuguesas para a França, entre 2016 e 2019, era de 7%. Portanto, um mercado relevante, um mercado importante, um mercado onde há muitos atores e muitas empresas envolvidas, um mercado onde temos cerca de 400 empresas portuguesas instaladas com investimentos diretos em França, seja investimentos comerciais, seja investimentos industriais, e onde temos também cerca de 50 mil empresas francesas ligadas à diáspora portuguesa. Portanto, temos aqui também em França, e isto é único no cenário internacional, que é o número de empresas ligadas à diáspora nos mais variados setores de atividade, e algumas empresas já com alguma dimensão. Quando olhamos também para a posição da França enquanto investidor em Portugal, vemos que temos cerca de 1.100 empresas francesas com investimentos diretos em Portugal, temos grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, em quase todos os setores de atividade, e, se quiserem, temos 37 empresas das 40 dotadas no índice bolsista CAC 40 da Euronext. Portanto, temos os grandes grupos franceses presentes em Portugal. O INE faz com regularidade uma análise do investimento estrangeiro em Portugal e do peso das empresas com capitais estrangeiros em Portugal, e, portanto, as empresas francesas são aquelas que, no âmbito das multinacionais instaladas em Portugal, têm um peso maior provável. Assim, cerca de 24,7% do valor acrescentado bruto criado em Portugal por empresas estrangeiras é proveniente ou é gerado por empresas francesas. Portanto, temos, portanto, um mercado incontornável, um mercado muito, muito importante, muito, muito, muito relevante, e que está a dar sinais de grande resistência, portanto, neste período de pandemia. Em relação, portanto, à situação atual em França, neste contexto de pandemia, digamos que ela não é diferente da restante situação ou da restante que se passa em outras economias europeias. Portanto, o ano 2020 vai ser um ano de contração do produto. Aquilo que a União Europeia e a Comissão Europeia, nestas projeções de Verão, referem a uma contração de 10,6% do produto, esperando-se depois que, em 2021, haja, portanto, um crescimento do produto de 7,6%. Os dois quadros que aqui temos, digamos, ilustram bem o efeito do Covid na economia francesa. Portanto, no quadro da esquerda, vemos, enfim, como a produção industrial decaiu, enfim, a partir de março. Portanto, há aqui uma forte quebra da produção industrial francesa, portanto, a partir de março, fundamentalmente, e agora começa-se a assistir, enfim, a alguma aceleração. Também quando olhamos, por exemplo, para as taxas de utilização da capacidade industrial, vemos também um decréscimo significativo da capacidade de produção em alguns setores. Enfim, houve setores que resistiram melhor ao Covid, portanto, a indústria farmacêutica e o agroalimentar e a informática. Houve setores que resistiram pior ao Covid, o automóvel, a metodologia, o vestuário. Mas, digamos, o que nós podemos agora, enfim, constatar e presenciar é uma retoma da atividade económica de um ponto de vista global em todos os setores produtivos da economia francesa, incluindo, obviamente, também na área dos serviços. Ainda neste âmbito, é importante também referirmos que esta crise do Covid-19 aqui em França, como em outros mercados, trouxe e vai trazer algumas novas tendências em termos de consumo e até algumas novas áreas de oportunidade, enfim, que anteriormente existiam, mas que não tinham a relevância que hoje têm. Portanto, eu acho que o Covid está, no caso francês, a permitir que setores como, enfim, tudo o que é relacionado ao e-commerce tenham um crescimento bastante assinalável, tudo o que é ligado à robótica é a mesma situação, tudo o que é ligado ao setor da saúde é a mesma coisa, tudo o que é ligado a energias renováveis, a energias verdes, tem nesta altura também aqui uma grande atenção. Enfim, setores como as duas rodas, como as bicicletas, enfim, estão a ter um crescimento bastante relevante. Portanto, esta crise, ou seja, trouxe para cima da mesa um conjunto de tendências, enfim, algumas que já existiam, mas que, digamos, a crise da pandemia sinalizou e permitiu que tivesse um desenvolvimento bastante grande. Do ponto de vista do consumo, e como poderão também constatar desse quadro, aqui está, portanto, há também algumas tendências interessantes, digamos, uma maior preocupação dos trabalhadores para tudo o que é os temas da saúde, os temas da desinfecção dos locais de trabalho, uma posição muito mais favorável em relação ao teletrabalho, uma grande preocupação a tudo o que é sustentável, à sustentabilidade, a tudo o que tem a ver com o ambiente. Portanto, eram tendências que já nós podíamos constatar, mas que ganharam grande impacto. E depois também, se nesta área, se quiserem, do investimento, há nesta altura aqui uma grande discussão, um grande debate, no sentido de relocalizar para a França e relocalizar, enfim, para o espaço da União Europeia setores estratégicos que estavam deslocalizados em destinos mais longínquos, ou até também, portanto, está também em... Ou seja, é também motivo de discussão a própria deslocalização de empresas industriais francesas com cadeias de valor mais distantes, mais longínquas, e que aqui há uma... enfim, quer por parte do Estado, quer por parte do Governo, quer por parte das associações empresariais, quer por parte das próprias empresas, há aqui uma preocupação em colocá-las mais... enfim, preferencialmente em França, ou mais perto de França. Portanto, há aqui um conjunto de novas tendências que se podem encontrar neste mercado. ao nível, entrando... Rui, e uma nova tendência é precisamente o facto de termos uma Europa em transformação. Temos Brexit, temos agora um plano de recuperação da economia europeia. Que papel a quem te vês para a França e a Alemanha, dois países que se encontram cada vez mais alinhados na cena internacional? Isso também é, digamos, são aspectos relacionados, ou seja, tendências que já se podiam identificar, mas que foram acelerados também com o efeito da pandemia. Como sabem, há um novo contexto geoestratégico internacional. Há uma política externa americana que é bastante disruptiva em relação ao que se passava no anterior, sobretudo ao nível comercial, ao nível da política comercial. Há um conjunto de tensões que já existiu no passado e que agora, enfim, cada vez mais estão na ordem do dia. A tensão dos Estados Unidos, China e Europa. Portanto, é algo que todos os dias vemos aqui na imprensa. E depois há também o contexto do Brexit. Há aqui três temas, ou se quiserem, um quarto tema que tem a ver também com este novo dinamismo e este impulso da própria Comissão Europeia, enfim, que vimos nos últimos dias, em relação ao programa de recuperação económica e à atenção que está a dar esse mesmo programa de recuperação económica. Portanto, há aqui um contexto novo, um contexto, enfim, como referi, uma nova política comercial americana, tensões Estados Unidos, China e Europa, o pós-Brexit e as consequências do pós-Brexit. E, digamos, o novo protagonismo da Missão Europeia faz com que, faz com que hoje o eixo Paris-Berlin tenha um papel determinante ao nível europeu. Portanto, há aqui uma ainda maior centralidade deste eixo, enfim, dos protagonistas políticos destes dois países e das economias destes dois países ao nível europeu e ao nível da Europa. No entanto, portanto, ou seja, e apesar desta centralidade cada vez maior de Paris e de Berlim no contexto europeu, há aqui diferenças significativas entre as duas regiões. E, portanto, esse quadro que agora estou a mostrar permite ver essas diferenças. Portanto, Paris continua a ter, a ser, enfim, pensado um pouco à época de 2014, portanto que eu estou a ser, enfim, ter um papel muito central e muito macrocefalo no contexto da economia francesa. A região mobile de França representa 30% do PIB francês. Portanto, por vezes aqui no nosso trabalho, quando pretendemos contactar empresas que estão com cedos fora de França, constatamos que essas empresas têm sempre uma filial, um escritório em Paris, portanto há aqui uma grande centralidade desta região no contexto de França. O mesmo não acontece com a Alemanha. A Alemanha tem um conjunto de regiões, um conjunto de cidades, enfim, com importância mais ou menos semelhante. No caso de Paris, portanto, desta centralidade são capitais políticas com grande peso, mas do ponto de vista econômico, portanto, estes são indicadores, podemos buscar outros indicadores. Vamos ver que, de facto, no contexto de França, Paris e a região mobile de França, que é a região onde está localizada, tem uma posição bastante relevante, uma posição no contexto da economia francesa. Ao nível, enfim, quando comparamos Paris com outros ecossistemas mundiais, ou quando comparamos França com outros ecossistemas de inovação mundiais, e, por exemplo, nesta dimensão que é um investimento angariado por startups em 2019, vemos mais uma vez, portanto, a Alemanha e França, enfim, como os ecossistemas com mais relevância, no contexto europeu, desculpem, Reino Unido, Alemanha e França, como os ecossistemas mais relevantes no contexto europeu, depois dos Estados Unidos e da China, e quando olhamos, quando fazemos uma análise, enfim, para o investimento agariado por startups em 2019 por cidades, quando fazemos essa análise por cidades, temos São Francisco em primeiro lugar, mas depois temos novamente, enfim, Londres, Berlim e Paris. São os três ecossistemas que mais se destacam. Agora, é óbvio que nesta análise, ou neste tipo de análise, constatamos que Londres continua a ser o maior empreendedor europeu, portanto, é uma posição, enfim, incontestável. Agora, não deixa de ser relevante olhar, enfim, para o que está a acontecer, enfim, em Berlim e, sobretudo, está a acontecer na Alemanha e, sobretudo, também em França. Por exemplo, este quadro de França tem, é bastante interessante porque, ou seja, no período de 2014-2019, constatamos que, do ponto de vista do montante agariado por startups europeias, o mercado de França, no mercado de França, as startups francesas gestaram um crescimento de 333% neste período de 2014-2019. Portanto, há aqui uma tendência bastante interessante do ponto de vista da capacidade que empresas tecnológicas e startups francesas estão a ter do ponto de vista da engariação de investimento para as atividades que vão desenvolvendo. Nesta análise, também, comparativa dos vários ecossistemas de inovação, enfim, e nesses três indicadores que estão, que são conhecidos, vemos também, portanto, quer no Global Innovation Index, quer no European Innovation Scoreboard, quer no Global Innovation Index, vemos também, enfim, França bem posicionada cooperativamente com outros países, portanto, se quiserem, no European Innovation Coreboard, a França faz parte dos países mais inovadores, enfim, Portugal também este ano passou a integrar esse grupo de países mais inovadores, portanto, há aqui, portanto, há aqui, enfim, estes dados não permitem uma análise evolutiva, mas no caso francês, quando fizemos a análise destes três indicadores, enfim, vimos que a posição nos últimos anos de França tinha vindo a melhorar, ou tem vindo a melhorar de forma, de forma sustentável. Em relação às principais políticas públicas nesta área da inovação, há aqui um, eu chamaria o efeito Macron, enfim, há aqui o chamado efeito Macron, portanto, na medida em que, portanto, primeiro, esta preocupação, enfim, eu estou em França desde 2016, portanto, esta preocupação com a inovação, com o ecossistema de inovação, eu acho que ganhou relevância, pelo menos a nossa percepção, enfim, com a chegada de Emmanuel Macron, portanto, ao governo. Portanto, eu fui ministro da Economia em 2014, ministro da Economia da Indústria e do Digital, ou seja, nessa altura quis sinalizar logo a importância do digital, e, portanto, ou seja, é, portanto, isto em França, esta preocupação com esta área, é uma coisa recente, ou seja, quando olhamos, por exemplo, para o que se passa nos Estados Unidos, enfim, que, diretamente há 30 anos, 40 anos, enfim, que se escutem estes temas, quando, e comparamos também, enfim, com o que se passa, o que se passa em Londres, enfim, há 20 anos, isto está na ordem do dia, o que posso referir é que, aqui em França, este tema é um tema recente, é um tema recente, e eu, enfim, como há pouco referi, a referir que está muito ligado à chegada ao espaço de poder de Emmanuel Macron. Portanto, foi, enfim, aqui estão um conjunto de marcos históricos que, sobre alguns dos grandes acontecimentos, ou das grandes iniciativas, enfim, que foram estruturantes deste ecossistema. Portanto, amplamente, temos logo em 2014 a criação da French Tech, portanto, se quiser, o instrumento público, o braço público francês para o apoio ao desenvolvimento de startups. Em 2015, o BTI France, que é o banco de fundamento francês, cria os primeiros programas para startups. Em 2016, é lançado o VivaTech, se quiserem, ao Web Summit francês, é a grande iniciativa que aqui se faz ligada às tecnologias. Não tem ainda o grau de internacionalização que tem ao Web Summit, digamos, é ainda uma iniciativa, enfim, muito francófona, mas que está, nesta altura, portanto, a captar cada vez mais visitantes. Portanto, é algo que foi criado, é uma feira, uma grande feira, foi lançada em 2016. Depois temos, enfim, já com Emmanuel Macron, presidente, portanto, chefe de Estado, temos, portanto, a criação do French Tech Visa, temos a inauguração da Station F, que é uma iniciativa privada e que é a maior incubadora do mundo. Temos, em 2019, portanto, a França aumentou o número de unicórnios, são oito nesta altura. E depois temos, em 2020, portanto, o BTI France a criar uma bazooka, se quiserem, financeira, para apoiar as startups e criando, inclusive, um programa específico para empresas tecnológicas e para as startups. Portanto, se quiserem, portanto, estes seis últimos anos, que são os anos, enfim, da chegada de Emmanuel Macron ao poder, há aqui um conjunto de várias iniciativas na área da inovação e na área do epidemismo que são lançadas. Ao mesmo tempo, portanto, e no âmbito de um programa chamado SUS-FALSE, portanto, há aqui, por parte do governo francês, uma grande preocupação em acompanhar tudo o que é, enfim, grandes empresas tecnológicas internacionais, do próprio presidente, que aproveita, por exemplo, o Fórum de Reputados, onde muitos saíram hoje destas empresas, passo aqui próximo para fazer, em Paris e para fazer, geralmente, em Versailles, enfim, uma ação com esses CEOs de grandes empresas multilacionais e também tecnológicas. E, se quiserem, ainda no âmbito disto, deste tema, não deixa de ser relevante que o atual comissário francês, aqui a Rio de Janeiro, vem de uma empresa tecnológica, portanto, da Atos, era o CEO da Atos, e o próprio Macron acaba agora de nomear uma ministra para a igualdade do género, de origem cabo-verdeziana, enfim, que era a CEO da Heloed Pacar em África. Está aqui uma, enfim, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista pessoal, uma atenção muito especial, muito especial, portanto, a esta área da inovação e do empreendedorismo. Depois, enfim, neste período e, sobretudo, também nestes seis anos, foram lançadas diversas iniciativas, em algumas iniciativas, enfim, foram lançadas também semelhantes a iniciativas lançadas pelo governo francês, mas, se quiserem, com um envelope de apoios, de instrumentos, organizados por entidades públicas, nacionais, regionais, portanto, de apoio, portanto, ao empresariado e ao desenvolvimento tecnológico em França. Isto algumas delas, depois, enfim, na parte de base, se quiserem, podemos aprofundar este tema. Rui, ficamos com uma boa perspectiva daquilo que são as políticas públicas em França para ajudar a fazer crescer este ecossistema inovador e fazer-se subir a França neste ranking ou neste campeonato dos ecossistemas mais inovadores. Importava, por exemplo, saber agora quais são os principais players públicos e privados, aqueles que vale a pena começar a tomar nota porque vão ser necessários um dia. Muito bem, Carlos. Para tudo, destacávamos dois players. Bom, um primeiro, portanto, o French Tech, portanto, a iniciativa pública, portanto, do governo francês para apoiar o desenvolvimento de startups e de empresas tecnológicas, quer em França, quer no estrangeiro. É uma estrutura muito leve, é uma estrutura muito leve, muito leve, muito leve em Paris. Está em rede, enfim, trabalha em rede, com os vários French Tech existentes no mundo. Por fundo, isto é uma label, portanto, o que fizeram foi, de uma forma muito inteligente, olhar para o mundo, olhar para os locais onde existem massa crítica, ou de empresas tecnológicas francesas, ou de empreendedores franceses a trabalhar nessas localizações no mundo, e, enfim, sob este tema, sob este label French Tech, aglutinaram empresas e empreendedores que trabalham em rede, partilham a informação, partilham contactos, partilham experiências, partilham clientes. Existe, inclusive, uma French Tech em Lisboa, ou seja, que tem este ecossistema francófono aí em Portugal, e, portanto, no fundo, o que fizeram foi olharam para o mundo, viram a dar massa crítica e, com este label French Tech, criaram, já vão em 30, em 48 comunidades French Tech no estrangeiro. Ao mesmo tempo, enfim, que comunicam e que, enfim, tem todo este grupo de pessoas, de entidades e de empresas em rede, dinamizam também iniciativas como feiras no estrangeiro, visitas de investidores, missões empresariais, é o French Tech que, por exemplo, tem um stand e que dinamiza parte da participação portuguesa na website. Portanto, este é, de facto, uma entidade pública incontornável nesta área. Uma outra entidade pública incontornável é o BPI France. O BPI France é, se quiserem, o banco de fomento que nós temos em Portugal, mas um banco de fomento com uma forte capacidade de intervenção na economia, em todos os setores da economia, portanto, entra no capital de empresas estratégicas, entra no capital de empresas que necessitam de ter dimensão para operar no estrangeiro, entra, inclusive, no capital de empresas que estão em dificuldades e que, na opinião do governo francês, são estratégicas. Portanto, é, de facto, uma entidade, um banco, com uma grande capacidade de fogo e que tem vindo também nestes últimos anos, portanto, a ter uma intervenção ao nível de inovação, ao nível de programas de aceleração de empresas, de programas vocacionados para startups. Portanto, enfim, entra no capital de empresas tecnológicas, portanto, é uma entidade incontornável, uma grande capacidade de fogo, com meios, é também a entidade que gera os serviços de crédito da exportação, portanto, infelizmente, isso estava, era gerido pela COFAS, mas é uma entidade incontornável e que o João Cardoso, na intervenção, portanto, dizer que, eventualmente, também irá abordar. Depois, temos, bom, uma rede de incubadoras, de aceleradoras e de entidades assimiladas em todo o território francês, portanto, em todo o território temos este tipo de identidades a trabalhar, portanto, algumas delas, enfim, muitas públicas, criadas pelas regiões, criadas pelas comunidades, algumas também privadas, mas presentes em todo o território francês. E depois temos, enfim, aqui, no caso específico da região de Paris e da região de Lille-France, também, digamos, duas entidades, enfim, privadas e incontornáveis e uma pública. A primeira, a pública, portanto, é a Paris & Company, portanto, é uma agência de desenvolvimento económico ligada à Câmara de Paris, enfim, que tem 12 incubadoras de várias áreas e, portanto, tem um peso determinante no ecossistema parisiense, portanto, a entidade pública ligada à Câmara de Paris. E depois temos, portanto, estas duas entidades privadas que têm os mesmos acionistas. A primeira, a Station F, portanto, a maior incubadora do mundo, portanto, é um espaço enorme, centro de Paris, digamos, é a montra, ou seja, é a montra de França nesta área de inovação. Quando o governo francês recebe empresários relevantes, chefes de Estado, ministros, enfim, é uma passagem incontornável. A visita à Station F e a visita, portanto, a todo o ecossistema de identidades que estão instaladas na Station F. E depois, uma outra entidade, se quiserem, também privada, que é a Escola de Formação 42. Portanto, é um modelo muito interessante de formação gratuita, sem condições específicas de acesso, ou seja, não tem que ser licenciado para fazer este tipo de formação, e que ocolhe jovens de todo o mundo na área da programação, ou seja, que são rapidamente, rapidamente contratados por empresas tecnológicas, enfim, que trabalha 24 horas, sobre 24 horas, e que tem, enfim, programas de formação específicos, enfim, com várias etapas, e em cada aluno, enfim, pode, enfim, tem um programa específico de formação, enfim, tem metas para atingir, mas pode fazer hoje uma parte, um módulo, enfim, pode estar dois meses a parar, mas faz a seguir um outro módulo, mas tem uma experiência muito interessante, afim, que está já a ser replicada num conjunto de outros países. Depois, em relação ainda a Paris, portanto, e se quiserem também nesta tentativa de tentarem ganhar, acelerarem, portanto, a prioridade, ou darem maior prioridade a esta área de inovação e tentarem ultrapassar o tempo perdido, portanto, há também um dado muito interessante, que é a criação deste polo, ou deste coletivo de Paris, de Saclay, portanto, é um polo, é um polo, é um grande polo universitário, portanto, esta foi criada em 2019, integra várias, várias, várias universidades, vários estabelecimentos de ensino superior, incluindo a Grande École, a Ecole Politecnica, a Ecole Normale de Super RL, e que ainda há dias, portanto, esta Universidade de Paris de Saclay foi considerada a primeira universidade do mundo na área das matemáticas, segundo o índice de Xangai. Mas há aqui também, quer ao nível do Governo Central, quer ao nível do Conselho Regional de Ildefonso, do Governo Regional, uma forte aposta na criação de um polo de inovação e do polo de desenvolvimento em Saclay, que tem universidades, mas que também tem empresas. Vai ter, já existe um conjunto de empresas nessa região e a perspectiva é levar ainda mais empresas para essa região. Por exemplo, na área da defesa, na área do aeronáutico, do espaço da defesa, esta é uma região que já acolhe um grande número de empresas que aqui fazem, portanto, investigação e desenvolvimento, fundamentalmente, aproveitando desta proximidade com as universidades. depois, há também um dado muito interessante que é o papel das grandes empresas francesas e dos grandes grupos multinacionais franceses nesta área. Nós temos, enfim, quando olhamos para alguma na delegação, é sempre um exercício interessante que é olhar para essas multinacionais francesas, algumas delas a presença em Portugal, e ver os resumos de negócios e ver os resumos de defaturação. Portanto, são, de facto, grandes empresas com muitos mil milhões de faturação e o que temos vindo a constatar também nos últimos anos é o facto dessas multinacionais francesas darem cada vez uma atenção maior a esta área da inovação. Portanto, eles se dispõem de programas específicos para, enfim, quer para incubação, quer para aceleração. Portanto, a Angia, o Grupo LVMAS, a Airbus, a AXA, ou seja, têm programas específicos para apoio a startups, mas também programas de aceleração de empresas tecnológicas. Portanto, tudo o que a grande empresa francesa hoje dispõe desse tipo de programas, fazem com a regularidade colos, enfim, para empresas abertas em empresas francesas e em empresas estrangeiras e, se quiserem, como se pode constatar neste quadro, portanto, é já bastante relevante o número de empresas francesas com iniciativas direcionadas a startups. Isto é algo que deverão acompanhar empresas portuguesas, empresários portugueses, com atenção. Nós fazemos regularmente a divulgação deste tipo de oportunidades na Portugal News, na News Center da AICEP, mas, portanto, ou seja, quer, enfim, para as empresas que pretendem, enfim, ganhar dimensão, crescerem, deverão estar atentos a alguns dos programas que são lançados por estas empresas multinacionais. Algumas delas, enfim, estão aqui referidas na parte de baixo deste slide, que depois partirei convosco. Ao nível da caracterização global deste ecossistema, temos ainda aqui alguns dados para apresentar, portanto, ou seja, enfim, existem cerca de 18 mil setores em França, enfim, oito, oito, oito são unicórnios, enfim, tem já uma dimensão bastante grande, mas há aqui dois ou três dados que neste slide gostaria de vos chamar a atenção. A primeira é para a existência de já haver muitos fundadores destas empresas que são estrangeiros. Bom, também aqui a França quer um pouco seguir um modelo norte-americano que é ter em algumas destas empresas empresários de outras origens, enfim, de outras nacionalidades, portanto, há aqui uma atenção muito especial a isto, portanto, no sentido de dar sinal de alguma multiculturalidade e multi-origem, portanto, aos fundadores de empresas e aos proprietários dessas empresas. E depois também se chamava a atenção, portanto, aqui para este para o quadro abaixo, enfim, e sobretudo para os montantes de investimento angariados por startups francesas em 2019. Como poderão ver, os valores, os valores, os montantes que são angariados são montantes diferentes daqueles que, geralmente, enfim, portuguesas conseguem. Vamos a falar de montantes entre os 100 e 250 milhões de euros, enfim, também são muito importantes aqui do ponto de vista do montante agariado, valores entre 40 e 100 milhões de euros, valores entre 15 e 40 milhões de euros. A dimensão aqui, digamos, a capacidade que o mercado tem de financiamento e de injeção de capital nestas empresas é bastante, bastante relevante. Enfim, foi bastante relevante em 2019, há aqui um crescimento bastante significativo em relação a 2018, em relação a 2014. portanto, é isto que é um aspecto também que gostaríamos de destacar e de dar nota. Ainda, em relação, portanto, à atratividade deste ecossistema para o crescimento de empresas tecnológicas portuguesas, há aqui também alguns dados interessantes neste quadro que gostaria de destacar. A primeira, enfim, tem a ver, enfim, com esta comparação que aqui se faz de França com outras 10 cidades sobre o atrativo que Paris tem, não diferença mesmo de Paris, e aqui o acesso a financiamento é de facto um fator diferenciador em relação a outras cidades. Já, portanto, digamos, a facilidade de criação de empresa e de fazer negócio é um fator diferenciador, mas pela negativa, portanto, em relação a outras cidades. O destaque, se quiserem, é para esta área da possibilidade de acesso a financiamento, este é um aspecto bastante, bastante, bastante relevante. Enfim, depois temos os setores predominantes ao nível das startups, temos o marketing, o software, a saúde alimentar, e mais uma vez, ao nível da localização destas startups, Paris tem uma importância muito relevante, logo seguida, de Lyon, que é a segunda cidade francesa. ao nível do efeito, ou do impacto do Covid no financiamento, vemos que, ou seja, França não sentiu muito, as tecnológicas francesas, enquanto ocorre o financiamento, não sentiram ainda o impacto do Covid, há até, em relação a 2019, um crescimento da capacidade da engariação de 17%, o mesmo acontecendo, por exemplo, enfim, com a Suécia, que há um crescimento de 10%, a 10%, em relação a outros países, há um impacto diferente, um impacto negativo no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos Pios Baixos, na Holanda. A diferença parece que está a resistir bem ao Covid e as empresas, enfim, de acordo com estes dados, continuam a ter acesso, portanto, a facilitar o financiamento. Oportunidades, oportunidades. A intervenção já vai longa, mas gostaríamos ainda de abordar mais de dois ou três temas. Bom, essas são oportunidades, portanto, ao contrário das startups portuguesas, enfim, que se financiam fundamentalmente no mercado internacional, vemos que as startups francesas se financiam sobretudo com capitais nacionais. Até é um dado que mostra a diferença dos dois ecossistemas. Vemos, no caso francês, o 83% do financiamento deste, 83.6% das fontes de financiamento são obtidas junto no mercado nacional e claro que temos depois, enfim, um conjunto de fontes de financiamento de outros países, mas é uma comparação bastante interessante, bastante interessante, ou seja, e sinal do potencial deste mercado enquanto fonte de financiamento para empresas tecnológicas nas várias fases do seu desenvolvimento. Em relação às fontes de financiamento, enfim, já fomos falando de algumas delas, de fundos públicos, aqui destaque para o BPI France, há pouco falei, capital de risco, há aqui, enfim, tem um peso relevante, é de facto capital de risco, assume de facto algum risco, temos muitas empresas diversas a dimensão intervir nesta área, temos empresas multinacionais, aquelas que há pouco já referi, têm instrumentos específicos e programas específicos para esta área das tecnologias e para a entrada no capital de empresas tecnológicas, e depois temos também um fenómeno aqui em França muito interessante, que são os family offices, portanto há um conjunto de empresas, de grandes empresas francesas, que são empresas familiares, que têm intervenções em setores tradicionais, fundamentalmente, e que criaram também no âmbito deste family offices instrumentos específicos para a diversificação da atividade dessas empresas e que estão muito atentos a oportunidades de investimento na área das tecnologias. Isto é também importante, os vários, estão aqui referenciados alguns, mas há um grande número de family offices com intervenção bastante grande no mercado francês e também atentos a oportunidades e distantes no estrangeiro. Bom, eu aqui gostaria de destacar sobretudo os eventos, ou seja, para quem nos está a ouvir e pretende participar em alguns eventos nesta área da inovação e do empreendedorismo em França. Estão aqui três eventos relevantes, muito relevantes. O VivaTech que já há pouco falámos, que tem uma edição por ano, que se vai realizar no próximo ano. É um grande acontecimento, é a grande iniciativa na área da inovação e do empreendedorismo. Estão, afim, tudo o que é empresa internacional relevante, empresas de venture capital multinacionais franceses, portanto, é uma grande iniciativa que se realiza aqui. E depois temos, afim, na área do empreendedorismo, ligado, portanto, no empreendedorismo, o Salão de Deus Antroponão. Depois temos, afim, um conjunto de outras feiras que estão a surgir na área dos serviços, Smart Cities, FinTech Gaming, empresas, feiras de cibersegurança, de Big Data, portanto, é todo um conjunto de novas feiras que estão a surgir nestas áreas. E, claro, temos depois nos setores tradicionais no conjunto de feiras de plataforma, enfim, que têm também importância global, mundial, portanto, especial, a Global da Nuzuri, a Mesa e OVG, o Mate e Mate, o excelente aeronáutica, mas são também iniciativas, feiras, muito importantes e para, enfim, para que empresas tecnológicas destas áreas deverão olhar com especial atenção. Rui, estamos a chegar ao fim da tua apresentação, estamos já na reta final. este será, provavelmente, o momento em que as empresas que assistem a este webinar perguntam e o que é que a ICEP em Paris pode fazer por nós? Muito bem. É essa a pergunta que iremos, que todos os dias tentamos responder da melhor maneira. nós temos uma técnica que acompanha esta fileira, a Joana Ribeiro, a minha colega é Joana Ribeiro, que tem feito um trabalho excepcional do ponto de vista do acompanhamento da fileira, portanto, tem a fileira, dos seus atores, dos seus eventos, portanto, tem feito um acompanhamento de grande proximidade de tudo o que se passa aqui em França na área da inovação e na área do empreendedorismo, mas, digamos, do nosso lado contem com informação, com a área de informação, podemos fornecer informação sobre o mercado, informação macroeconómica, informação setorial, informação mais fina sobre a empresa, sobre as feiras, sobre as iniciativas que aqui se dinamizam, podemos colocar empresas em contato com alguns dos players mais relevantes aqui em França, temos disponibilidade para fazer isso, no fundo, para fazer, apresentar o quadro de referência de quem é aqui mais relevante e como é que poderão ser abordados essas empresas ou essas entidades. E depois também, enfim, aquilo que temos vindo a fazer é divulgar, enfim, para as tais tecnológicas portuguesas que querem aqui crescer, que querem aqui ganhar dimensão, enfim, com frequência divulgamos informação sobre programas de financiamento, programas de aceleração, abertura de concursos, ou seja, anúncio de oportunidades, portanto, no fundo, estamos à disposição, temos feito isso nos últimos anos para empresas tecnológicas portuguesas, temos, nesta altura, um maior conhecimento do mercado do que se der, tínhamos há uns anos, há uns anos atrás, e, portanto, a nota final que queria deixar era, de facto, para vos dizer que estamos à disposição para referir que, agradecer a presença neste, 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 neste webinar e ter escutado, enfim, depois já que farei a passar a João Cardoso, mas terem, terem, estarem atentos, estarem atentos desta, esta apresentação e, sobretudo, estarem atentos à França, estarem atentos à França, eu acho que, como referi no início da apresentação, a França não tem estado, não tem estado no radar de muitas empresas tecnológicas, eu acho que há aqui um conjunto de motivos e foram esses motivos que tentei apresentar anteriormente de forma sintética, há um conjunto de motivos que fazem com que deverão olhar com atenção para esta realidade e para este mercado como mercado de crescimento e de aceleração. Se queremos ter empresas com projeção global, se queremos ter mais unicórnios, enfim, eu acho que a França pode ser um bom mercado para financiamento de alguma dessas empresas. Obrigado. Obrigado, Rui. Fica claro que a França tem um sistema que favorece o desenvolvimento de startups. Vamos agora apresentar-lhe um caso, o caso de uma startup com adegan português, a Lovis, que atua no campo dos seguros. Mas antes disto, apenas alguns segundos para lembrar à nossa audiência que pode começar a colocar as suas questões no chat e se permite-nos começar a fazer uma gestão mais eficiente do nosso tempo. João Cardoso, boa tarde. João Cardoso é o CEO da Lovis. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar connosco esta tarde. João, proponho que nos conte a história da Lovis, os porquês de escolher França para crescer. Perfeito, vamos lá. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para apresentar a Lovis e para ajudar também a comunidade portuguesa a vir para a França, o que acho que é uma ótima escolha. Ou seja, só uma pequena linha sobre o meu background, ou seja, eu cresci em Portugal, fiz economia em Portugal e depois de Portugal fui para Londres, onde comecei a minha carreira em banca de investimentos, em fusões, aquisições, na Morgan Stanley e daí, em 2011, decidi criar a minha primeira startup que se chama Está Certo, no Brasil e fui malas para o Brasil e vivi no Brasil durante seis anos até em 2017 pensar, olha, que achava que existia uma oportunidade no mercado de seguros de criar uma seguradora 100% digital de facto num conceito completamente diferente de all in one e uma única substituição mensal. Eu sempre tive equipas em Portugal mesmo quando estava no Brasil e provavelmente a questão que muita gente me coloca é porquê nascer enquanto mercado fora de Portugal? A questão é muito simples. Na minha experiência criar um produto para um mercado pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. Porém, muda tudo montarmos num grande mercado. Porquê? Porque o investimento que podemos angariar ou seja, nomeadamente, por exemplo, o mercado de seguros ou financeiro em geral tem uma peculiaridade é que antes de a gente conseguir vender um apoio de seguro é preciso pelo menos investirmos um milhão de euros na plataforma e em vários desafios. Ou seja, há um investimento inicial muito, muito grande. Pelo que a típica conceito de chamado bootstrapping de ir para o pano de ir investindo em mercados como a fintech não é possível. Ou seja, nesse contexto o que nós pensámos foi, ok, qual é o melhor mercado a nível europeu para o fazermos? Para mim o mercado óbvio seria o Reino Unido porque vivi lá há seis anos tenho um imenso network no Reino Unido porém, porquê que eu deixei o Reino Unido e porquê que, seja, uma ideia de base foi, ok, temos de escolher um dos três grandes mercados a nível europeu seja Reino Unido França ou Alemanha. O Reino Unido nós colocámos lá porque de facto há uma mudança de paradigma na Europa e nós não nos podemos esquecer. O Brasil de facto significa um fim a meu ver a Londres como capital europeia. Ou seja, não podemos ignorar que, por exemplo, se um lobby estivesse nascido no Reino Unido e estivéssemos seguido essa opção atualmente nós teríamos problemas não grandes gigantes porque a perda do pé do Sporting significa nada mais nada menos que a nossa capacidade de escalar o conceito de lobbies a nível europeu que é fundamental para o nosso sucesso estaria completamente colocado de parte. Da mesma forma a Alemanha achamos que é o país interessante mas coloca mais alguns desafios em termos de execution. Ou seja, há uma vantagem a nosso ver em França que é, nomeadamente, essa proximidade à cultura portuguesa segundo o facto de ser um país que está todo central em Paris e não nos obriga se nós tivéssemos por exemplo em Berlim ir a uma seguradora ir à sede de uma empresa há muito mais um trabalho nesse dia-a-dia e há outra questão que de facto nós temos de tomar em contato. A França tem um atraso em relação aos Estados Unidos ou outros países europeus? Tem. Mas a partir de 2017 claramente houve uma mudança de direção. Há um antes e um depois óbvio em que a França diz temos um atraso temos de ser realistas e temos de ser muito temos de ser muito digamos assim audazes nessa mesma estratégia e muito ambiciosos. Isso e a BPI que o Rui falou é a prova disso. A BPI nada mais nada menos o que faz é dizer olha uma startup nos Estados Unidos para um estado de desenvolvimento semelhante ou venda mais dinheiro do que em França então o que eles pensaram foi se nós não damos os mesmos recursos financeiros a uma startup francesa nós não vamos conseguir curar este delta. Então se uma startup francesa levanta 2 milhões eles colocam mais 1 milhão em dívida. Colocam tipicamente 50% do montante captado em Equatí. Ou seja não é de facto negligenciável ao apoio o apoio estatal francês é de facto extremamente ambicioso e de facto dá conta que a França assumiu que havia esse atraso e assumiu que tem de atacar esse mesmo atraso de uma forma extremamente ambiciosa. Explicando um pouco aqui eu acho que para quem nos ouve e para quem equaciona se lançar lá fora há até aquelas questões mas como é que eu faço isso então faço as malas chego à França e depois o que nós pensamos e a ótica como já tinha feito um pouco esse mesmo desafio de ir para o Brasil o que nós pensamos foi ok nós não podemos chegar de balas a Paris e dizer aqui estamos um aspecto fantástico em Paris atualmente é que existem de facto muitas incubadoras muitas aceleradoras e o que nós fizemos foi de facto tirar partido disso para ficarmos rapidamente conectados com o network com o ecossistema de inovação em Paris então quando nós chegámos em setembro de 2017 e nesse momento já tínhamos sido selecionados pela Techstars França então entrámos diretamente para a Techstars em Paris que nos deu de facto uma visibilidade tremenda e isso foi basicamente os quatro tivemos lá no último semestre de 2017 quando terminámos o nosso tempo na Techstars de Paris fomos aceitos pela incubadora da Societade de Renar e aí entra aquele ponto que o Rui estava a dizer que eu acho que em Portugal nós não temos noção as empresas francesas não são grandes são gigantes para vos pôr em contexto se colocarmos de lado os bancos chineses porque há uma mistura entre Estado e atividade privada França tem três bancos entre os dez maiores bancos do mundo em ativos sobre gestão sendo eles Societez General ou seja um grupo de 5 mil desenvolvedores nos arredores de Paris que é a sua web de desenvolvimento a nível mundial em que tem uma área gigante de mais de um metros quadrados para acolher startups e para colaborar com startups nós estivemos nós estivemos então aí no primeiro semestre de 2018 e depois daí fomos para uma incubadora do BNP Paribas que é um programa também fantástico para startups que se chama Fintech Plus isso por darmos um exemplo que nós fomos só tendo entre essas grandes aceleradoras de facto há um ecossistema muito rico em França e atualmente estamos na Main Startup Club ou seja ainda continuamos nós estamos em França há três anos e durante esses três anos estivemos sempre em grande espaço de inovação em grande espaço de incubação nunca alugámos o nosso pequeno escritório em Paris não sempre fizemos questão de estar conectados de estar de facto a ser parte desse ecossistema desse gruburinho de estar a viver num mundo à parte dito isso há todos nós sabemos um conjunto de preconceitos em Portugal preconceitos não só em Portugal mas de forma geral em relação à França um pouco aquela ideia de França é dos franceses há muita burocracia em França primeiro ponto há muita burocracia em França dá mais dores de cabeça a burocracia em França sim há mais burocracia por exemplo se eu for comparar abrir uma empresa no Reino Unido quando nós abrimos a gente faz online demora 30 minutos está aberta em França demoram algumas semanas gasta-se por volta de 1.500 euros que eu diria que essa burocracia é maior mas não é um blocker não é de forma nenhuma algo impeditivo para o empreendedorismo em relação ao segundo que eu diria que seria um conceito ou uma forma de pensar que poderia ser mais bloqueador que é essa ideia que França é dos franceses se nós não somos franceses então não vamos conseguir ter esse sucesso posso-vos dizer que a primeira grande parceria que nós fizemos em França foi com uma empresa que se chama Action Logeman que tem nada mais é uma empresa pública semi-pública semi-privada que tem mais de um milhão de apartamentos e nós ganhamos uma licitação pública para darmos seguros a essa mesma empresa ou seja isso demonstra ao meu ver que de facto a França pode ter muitos defeitos mas é um país completamente meritocrático e atualmente temos uma nova grande parceria que vai ser anunciada até o final do ano que é um grande banco semi-público ou seja novamente público e privado e aí ou seja o que eu tenho a dizer é que a França é claramente um país que se nós temos boas soluções há de facto um trabalho de igual para igual ou seja nunca tivemos nunca me senti de uma forma desmerecido por somos uma equipa com founders portugueses ou não desde que a gente mostre os resultados tenha números concretos nunca sentimos isso a nível de atividade económica ou seja parcerias ou a nível do Estado não a nível do Estado nós somos vistos como uma empresa do ponto de vista legal francesa e tivemos todos os apoios e mais alguns como uma empresa francesa nomeadamente a BPI atualmente nós levantamos duas rondas uma CID e uma e um e um CIDRound dos quais dos quais cerca de uma parte substancial foi feita foi dada pela BPI o que eu gostaria agora de fazer era apresentar muito rapidamente a Óbvies para vos dar essa ideia de porquê de reforçar a ideia de porquê que eu acho que mais e mais startups portuguesas deveriam pensar Europa como um mercado e deveriam pensar porque não em vez de começarem com aquela ideia de vou testar o meu produto em Portugal porque não começarem num mercado maior ou seja rapidamente ou seja a ideia da Óbvies de início foi que mais e mais as pessoas estão-se a proteger menos ou seja nomeadamente o público mais jovem estamos a desmerecer a importância dos seguros e os seguros é um setor em que as pessoas não confiam ou seja tem um nível de confiança inferior aos supermercados aos bancos à indústria farmacêutica tem um problema de trust de confiança muito grande o que nós analisamos é que atualmente a maior parte das pessoas há muitas insurtex há muitos startups nesta área mas a maior parte dos startups tem um conceito que é dizer olha o seguro de casa não é bom então eu vou criar um melhor seguro de casa ou vou criar um melhor seguro de smartphone a ideia da Óbvies é uma ideia diferente é uma ideia de dizer o problema não é o seguro de casa ou o seguro do carro a ideia é a forma como nos protegemos então a nossa ideia de porque não criar um conceito diferente e esse conceito diferente é basicamente esta ideia de porque não ter algo que é 100% digital que é flexível e é pessoal algo que se adapta às minhas necessidades algo que é dinâmico algo que de facto responde às minhas necessidades e não é que é um produto pacote standard com base com base em termos concretos o que é que a gente o que é que a gente criou algo que é o one stop shop ou seja o cliente atualmente da Óbvies pode proteger carro casa seguro pet smartphone toda a subscrição se faz em linha muito rapidamente pode personalizar de uma forma muito alargada e pode também cancelar quando quiser atualmente nós temos oito parceiros a nível de underwriting ou seja nós temos a capacidade de criar qualquer produto e depois do ponto de vista legal há resseguradoras e outros seguradores que tomam o risco ou seja são produtos que nós criamos mas temos essa capacidade então de gestão de risco nós fizemos em França o que foi o maior seed round para uma empresa na nossa área foram 3.3 milhões de euros e atualmente lançamos então esses quatro produtos que mencionei um aspecto muito importante para nós é toda essa parte de distribuição que eu estava a dizer e aí não vimos qualquer problema de termos uma empresa de fondos portugueses ou com DNA português muito pelo contrário e aí deixo o desafio ou seja o bicho gostava-vos de deixar esse bichinho de dizer que claramente uma empresa como a Lobis infelizmente e de uma forma muito direta não poderia ter nascido atacando como mercado o mercado português porque o mercado português é demasiado pequeno ou seja se nós tivéssemos a querer lançar para o mercado português era absolutamente injustificável o montante de seed round que nós captámos mas aí há um ciclo vicioso se nós não tivéssemos captado o seed round que captámos também não seria possível criarmos o produto que queríamos pelo que eu sinto é que para determinadas ideias para determinados conceitos o mercado português pode ser um mercado que nos mata à partida mas o que nós achamos que de facto é fantástico é esta atualidade de aproveitarmos o facto de Portugal ter um talento incrível e isso é preciso dizer atualmente temos boas oportunidades temos pessoas fantásticas em Portugal temos pessoas com uma ótima disciplina e vontade de avançar mas temos um problema é que somos um país pequeno ainda pobrezinho com um GDP per capita um PI per capita bastante menor mas o que é incrível é que temos no mercado europeu e que devemos de facto criar a meu ver startups para abraçar essa oportunidade maior e acho que a prova disso é que se pensarmos temos três unicórnios de DNA português a Talkdesk a Farfetch e a OutSystems e nenhuma delas infelizmente tem sede em Portugal do ponto de vista legal mas tem grandes equipas em Portugal e acho que esse é um modelo esse modelo híbrido e de nascer para a Europa é um modelo que eu tenho que eu sou um grande fã e o que eu vejo é que quando eu estava em banca de investimentos trabalhei bastante nos mercados escandinavos e quando olhamos para a Suécia acho que a Suécia nos dá exatamente esse modelo também ou seja quando nós olhamos para a Suécia um país tão pequeno tão pequeno e que tem tantos exemplos de sucesso Spotify IKEA Volvo H&M ou seja é uma lista sem fim acho que se Portugal quer vencer acho que esse é um caminho de facto ótimo para nós nomeadamente porque temos também não só essa vantagem de recursos humanos capacitados mas de um custo mais baixo que é uma enorme vantagem competitiva João Cardoso muito obrigado pela sua intervenção eu reative daquilo que disse que a França é uma meritocracia fica claro também que a Lóvis conquistou os franceses pelo seu mérito a minha pergunta é e antes de ter conquistado os franceses pelo mérito foi fácil angariar financiamento para fazer crescer a Lóvis? Vamos pôr deste modo não é fácil por mais que as pessoas dizem que há muito dinheiro não é fácil levantar dinheiro seja em Portugal seja em França seja em que parte for o problema é que ou seja é preciso os investidores de facto acreditar nessa visão e os números de certo modo fazerem sentido ou seja o que eu quero dizer de fazer sentido é se você ganhar entre aspas ou seja se o seu conceito de facto tiver sucesso de facto qual é o tamanho da oportunidade e o problema em Portugal é exatamente isso é que o investimento ou seja fomos pensar no caso concreto a Lóvis o investimento de lançar a Lóvis em Portugal é exatamente igual ao muito próximo ao investimento de lançarmos a Lóvis em França porém a diferença é que aqui estamos num país de mais de 60 milhões de pessoas e em Portugal estamos num país bastante menor de facto o que eu penso é que não faz mais sentido no contexto atual europeu e por isso é que os Estados Unidos têm de facto um avanço incrível nas novas tecnologias pensarmos em startups que que dão uma resposta ao mercado francês ao mercado português ao mercado espanhol ao mercado não todas as startups têm de ser de nascença pan-europeias a questão é que este primeiro passo é um passo muito importante e fazer prova de conceito no mercado francês ao mercado português é completamente diferente e aí o que eu sinto é que atualmente em Portugal nós temos eu diria assim três fundos de investimento de facto com um certo nível de sofisticação se formos a fazer a comparação o mercado francês tem um número de investidores potenciais muito mais largado eu posso lhe dizer que no Seed Round nós entrámos em contato com mais de 100 fundos de investimento e esse é um processo normal às vezes as pessoas por vezes não têm muita noção de quantos fundos é que é preciso falar para se fechar uma ronda é importante eu posso dizer abertamente que nós falámos com cerca de 100 fundos para fazer o Seed Round só que existe esse grupo de investidores de facto no contexto francês no contexto português provavelmente acho que teríamos falhado de forma muito aberta se tivéssemos tido a vontade de lançar o produto primeiramente em Portugal para depois ir para outros países queria voltar a lembrar a nossa audiência que a linha está aberta caso queiram colocar questões quer ao João Cardoso quer ao meu colega Rui Almas delegado da ISEP em Paris no entanto João Cardoso aproveitava ainda mais a sua presença para lhe colocar uma outra questão que é e qual é o papel de Portugal tanto do ponto de vista da estratégia como das operações no contexto da Lóvis Ou seja Portugal é interessante dizer o que eu estava a dizer ou seja fizemos darmos um passo atrás gostava a dizer que a Lóvis não teria o sucesso que tem hoje se tivesse lançado em Portugal para mim isso é óbvio ou seja eu acho que nem teria nascido ou nem teríamos conseguido levantar de igual forma eu diria que a Lóvis não teria o sucesso que tem hoje se não tivesse toda a parte de desenvolvimento em Portugal e onde é que eu quero chegar é que há aqui uma arbitragem gigante que é o seguinte há um melhor eu diria dos dois mundos quando nós conseguimos de facto criar uma solução para um mercado gigante que é o mercado francês mas ter acesso a um talento e a um custo menor que nos permite de facto fazer mais com os mesmos recursos e onde é que eu quero chegar é o seguinte o mercado de internet e o mercado de startups há algumas regras mais ou menos estándares e o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos um seed round um seed round tem mais ou menos a mesma dimensão em França é sempre uma dependendo do setor de atividade mas tem sempre um tamanho entre dois a três melhores a vantagem de nós termos esta dualidade de tais o mercado francês ou seja para pôr as coisas em contexto nós temos atualmente cerca um pouco mais de 40 pessoas na equipa das quais cerca de dois terços estão em Portugal e um terço está em França nomeadamente toda a parte de tecnologia está em Portugal e isso nos permite nos fazer uma coisa fantástica que é nós com esses mesmos recursos que outros concorrentes conseguiram levantar em França nós conseguimos fazer muito mais do que o típico concorrente francês dirijo-me agora ao Real mas o meu colega delegado da ICEP em Paris Rui quando falamos em inovação e empreendedorismo e pensando nos mercados de investidores franceses e do Reino Unido que continua aliás ainda a ser o principal hub europeu em termos de startups quais são as principais diferenças que encontras entre estes dois mercados? Bom, e talvez o João tenha a experiência dos dois mercados mas de qualquer modo a ver acho que há aqui é aqui que nós referimos ao longo da intervenção portanto o Brexit vai ter um efeito relevante ao nível da economia da economia inglesa e vai ter um efeito relevante ao nível das empresas que têm um contato posterior e que têm relações comerciais posterior e se não haja dúvida que isso irá acontecer a fim do curto a médio prazo Bom Londres continua a ser o principal hub internacional nestas áreas isso é incontestável agora o que nós quisemos nesta exposição e neste webinar foi sinalizar o que está aqui a acontecer o que está aqui a acontecer nos últimos seis anos é relevante é bastante relevante está aqui há todo um ou seja os atores sejam públicos sejam privados franceses ou seja estão estão articulados há aqui uma grande articulação entre aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser feito enfim de uma forma muito rápida no sentido de tentarem de tentarem ultrapassar este gap ou seja este atraso existente e depois há aqui recursos no fundo há articulação entre atores há recursos disponíveis ao nível público e ao nível privado e depois há talento também ou seja há universidades há escolas enfim bem portadas nos rankings internacionais portanto há um conjunto de se quiserem mais referência nesta área era quase um gigante adormecido era um um assunto uma economia grande enfim com empresas muito dinâmicas em muitas outras áreas e que nesta área da tecnologia da inovação obviamente tínhamos alguns casos mas que ganharam importância ganharam relevância enfim de uma forma inconstável nos últimos anos e acho que os próximos os próximos tempos vamos assistir isso vamos assistir um grande protagonismo enfim da França de Paris por esta centralidade toda ou seja com o local ou seja também de aprovação mas de aceração e de crescimento portanto é isso que vai acontecer no Portugal e portanto quiseres centralizar isto acho que é uma informação que não estava não estava dá-nos a entender que não estava a passar muito em Portugal e portanto eu acho que este webinar é útil e vai ser útil para isso Rui conheces muito bem o sistema de inovação português já te encontras em França se não me falha a memória há pelo menos quatro anos olhando para um lado ou olhando para o outro na tua opinião que vantagens é que tem Portugal e França em acolher as empresas na fase as startups na sua fase de incubação ou na sua fase de crescimento e desenvolvimento França tem evidentemente enfim e isso e nós neste seminário enfim ficamos bem isso há aqui uma grande vantagem nesta fase de nesta fase de de crescimento de crescimento e de desenvolvimento que eu acho que referência por aquilo que foi a minha exposição e também a exposição do João acho que aqui vantagens muito claras pelos recursos financeiros que conseguem mobilizar até também pela centralidade do país e depois também há outro aspecto que nós não falámos que é a questão da língua eu acho que em Portugal às vezes começa-se obviamente para fazer negócios aqui em França em muitas outras áreas o francês o domínio do francês é fundamental agora nestas áreas tecnológicas e o João pode também confirmar ou não isto acho que toda a gente fala inglês ou seja não há aqui nenhuma dificuldade de comunicação não há nenhuma dificuldade de contato se quiserem nestas áreas quer ao nível dos atores públicos quer ao nível dos privados quer ao nível dos empresários quer ao nível das entidades que organizam este tipo de eventos enfim o inglês é uma língua natural e portanto esse aspecto é importante também às vezes pensa-se enfim isso é válido para os setores se calhar se fôssemos a falar para o setor da casa ou para o setor da alimentação e bebidas ou para o setor do metal de facto o domínio da língua francesa a comunicação em língua em língua francesa o desporto de materiais em língua francesa enfim era fundamental era fundamental para a comunicação dos negócios eu julgo que nesta área das tecnológicas digamos o domínio dessa língua não tem a mesma relevância agora Portugal bom Portugal é enfim se quiserem colocando isto num ponto de vista mais global enfim como sabes nós aqui em França trabalhamos muita área de engariação de investimento a França tem é um importante investidor em Portugal a França e a Alemanha quando olhamos para os setores estruturantes da economia portuguesa França e Alemanha tem um papel muito grande do ponto de vista do investimento aquilo que nós aqui assistimos e aquilo que é um aspecto diferenciador de Portugal é de facto o talento nós temos de facto jovens muito qualificados as universidades portuguesas enfim tem muito boa muito boa reputação e depois quando comparamos os custos os custos de mão de obra qualificada em Portugal enfim com os custos com os custos em França eles são bastante diferentes eu acho aqui o talento a nossa capacidade a esse nível e depois obviamente o resto ou seja temos um ambiente de negócios um ambiente de negócios que é enfim que se ouviu bastante nos últimos anos temos em muitas áreas por exemplo quando olhamos para o E-Government enfim vemos que Portugal fez progressos significativos e está por exemplo nessa área à frente de França eu acho que há aqui temos que olhar para estas duas realidades portuguesa e francesa temos que olhar para as vantagens como o E-Government tem temos que olhar para o estádio do desenvolvimento em que temos o projeto e temos que olhar depois para a ambição que temos nesse mesmo projeto se queremos ter empresas com dimensão europeia ou mundial como o João referia enfim a França pode ser um bom local para essas empresas se instalarem tendo ou podendo ter a ligação que a Lovis tem com Portugal O nosso tempo já vai longo uma última pergunta de resposta rápida para os dois uma recomendação ou sugestão a uma startup portuguesa que esteja a olhar para a França depois de ter assistido a este webinar foi acho que tem uma recomendação nesta área como em outras informem-se eu acho que é fundamental de informação sobre o que aqui está a passar eu acho que estas duas apresentações têm aqui muitas vistas há aqui muita informação acho que o fundamental é informar-se informar-se antes de tomar uma decisão ou seja recolher o máximo de informação e depois outro aspecto importante que também costumamos sugerir é falar com muita gente é colocar se quiserem ter 20 questões 30 questões colocar essas 20-30 questões a diferentes interlocutores em enfim stakeholders relacionados com a atividade da empresa para ver o que é comum e o que é diferente eu acho que no final ou seja com a informação disponível da parte da ICEP da parte de outras entidades e com a capacidade de conhecer enfim criar enfim um conjunto de pessoas disponíveis para nos receberem e para colocarmos essa questão acho que no final deixo a trabalho deixo uma ideia clara sobre o que podemos fazer o que não podemos fazer os caminhos a seguir ou então até constatar que é certo para vir para a França e que se calhar enfim podemos ainda haver aqui uma fase mais intermédia e não vir já para a França A mesma pergunta para o João Perdonzo em um jeito da despedida O que eu diria em relação a essa pergunta é venham ou seja atualmente é tão fácil comprar um bilhete avião e vir a Paris e sentir e ir ver a Station F e ver o que é ou seja nós estamos num mundo em mudança já lá vão os tempos em que para os portugueses virem até a França era preciso uma engenharia tremendamente difícil extremamente complexa ou seja o que eu vejo é que viemos num mundo em mudança mas que a questão dos preconceitos a questão das nossas visões resta muitas vezes completamente antepassada o que eu convidaria é venham a visitar comprem o vosso grande avião venham visitar a Station F venham sentir o que é que é o sistema francês e ponderar isso porque eu acho que o custo é bastante baixo e vale a pena colocarem-se esse desafio de porque não se lançarem e serem mais ambiciosos no momento quanto mais cedo melhor estamos a chegar ao fim deste webinar resta-me agradecer a presença do meu colega Rui Almas delegado da AICEP em Paris e do João Cardoso o CEO da Lovis agradecer-lhes especialmente a si que nos acompanhou ao longo desta hora lembrando que a AICEP continua a programar novos webinars com o objetivo de ajudar a sua empresa a abrir pistas sobre a melhor maneira de navegar nestes tempos pós-Covid webinars de natureza temática como o webinar sobre a certificação alimentar marcado para amanhã ou então webinars genéricos como o caso do webinar dedicado ao mercado belga no dia 29 de julho mantenha-se ligado à AICEP através das nossas redes sociais através do nosso website em portugalglobal.pt e em especial através do seu gestor de cliente e em especial